E aí, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Lápis Quebrado. No vídeo de hoje, eu vou reproduzir um desenho meu de 2017, usando as técnicas que eu tenho hoje. Eu tô aqui de roupão porque tá muito frio. Eu não sei se dá pra ver a fumacinha, mas tá muito frio. O desenho vai ser esse aqui. Mostra cima. O desenho vai ser esse aqui. E durante o processo do vídeo, eu ensinei várias dicas sobre coloração, degradê, ascunho e aí por diante. Tá muito interessante o vídeo e compensa ver ele até o final. Então fiquem aí com o processo. Então vamos lá, minha gente. Eu vou deixar esse aqui na minha frente aqui pra eu poder ter uma base, tá? E eu vou usar somente ele de referência mesmo. Se não ficar igual ao Eng, é por essa questão, tá? Porque eu tô olhando somente aqui. E esse aqui já não tá muito parecido, porque na época eu não tinha muita noção ali do que copiar. Mas é isso, vamos lá. Pra todo esboço, você leva em consideração as formas básicas, tá? Então, um rosto. Normalmente ele é uma forma oval. Ele tem uma forma oval, né? Então, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto